Oi, pessoal! Vim mostrar pra vocês o que eu ganhei da minha amiga Andréia, uma inscrita do canal. Agora ela se tornou minha amiga. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo essa suculenta estrela amarela. Olha que coisa mais linda, gente! Eu só tenho da vermelha, agora eu ganhei da amarela. Olha que coisa linda, ainda tem outro botão aqui pra sair. O aqui do lado também vai abrir. Olha que coisa linda, mas é um vaso maravilhoso. O sol tá batendo aqui, mas dá pra vocês verem como é lindo esse cacto estrela. Tem bastante suculenta junto no vaso. Olha só, vou virar em volta pra vocês verem, olha. Olha que coisa linda! Muito lindo o vaso que eu ganhei dela. Olha que coisa linda! Olha só, maravilhoso o vaso que eu ganhei da minha amiga. Muito maravilhoso mesmo. Ó, tô virando em volta pra vocês verem. Nossa, mas esse cacto estrela tá maravilhoso, gente! Muito lindo mesmo, olha! Nossa, maravilhoso! Que vocês tenham uma ótima tarde! Tchau, tchau, tchau!